Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Ariane, eu tô aqui passando o tempo, né, não tem nada o que fazer por aqui, tá muito calor, é muito sol mesmo, olha que lindo céu aqui atrás, eeeh, sol não tem nada pra fazer, só se machaca, então deixa eu ver esse vídeo, é Natal, dia 25 do 12, 2015, tá aqui porque é ano novo, e é isso ai, beijo. Ah, por porinho, não tá noi! Olha lá, tá gravando mesmo? Tá, tá gravando. Ficou bonito? Ah, não sei. Ah, eu tô meio, eu tô meio. A outra tava é bonito? Vai logo. Subirei? Não. Ó, foi bem essa, hein, vai mesmo. Tá pegando mais alto. Uuuuh, tá prendendo, deixa a perna reta, fia. Ah, eu não tenho medo. Ah, tenho medo, o que? Você vai cair na grama? Reto. Uuuuh. Quanto mais fala, menos ela arde a perna. Ae, ó, no começo quando você tava colocando a mão no chão tava bem. Não tem medo não, fia, você só vai sair rolando. Filmo essa? Filmei. Mas não foi nada demais Vai, faz igual você tava fazendo Estica a perna mesmo Não cansei já Pode parar Dá uma corridinha aí pra acabar Vai, tá lá na frente Vai virar um mundo mágico Papai Noel Acho que devia tá mais de noite Vai virar um mundo mágico Vai virar um mundo mágico já faz um ponto Vai virar um mundo mágico já faz um ponto